Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitórias Pet. Para quem não me conhece, eu me chamo Camille Vitória e para você que está chegando agora, se inscreva no canal, deixem o like, ativem o sininho para que sempre que tiver vídeos novos, vocês possam estar recebendo as notificações. Fique por dentro do canal que logo, logo tem novidade por aí, tá bom, gente? Bom, pessoal, para quem nos acompanha, já sabe que esse quartinho todo aqui, o meu pensamento de início era fazer um viveirinho simples para poder criar periquito, calopsita, rolinha diamante e no final a família cresceu em questão de galinhas. É isso mesmo, pessoal. Então, como as minhas franguinhas já estão grandes, já estão procurando o ninho para botar, a minha pata e o meu pato já estão acasalando, no entanto, eu vou estar deixando um vídeo aqui do lado para vocês verem o sacrifício, o c*** para o animal. Nossa, amor, faz isso não. Não sei se podia falar isso, mas é afogando o ganso, os meus patos estão afogando o ganso, gente. Bom, pessoal, então aqui, hoje, o seu Pedro, que é um rapaz, que é um senhor, né, no caso, que toda quarta e todo domingo, ele traz verduras para os meus animais, para os coelhos, ajuda bastante aqui. E eu e ele, como ele já não serve nada, ele já manja bastante disso, algo que é muito legal, a gente resolveu levantar o ninho das galinhas, como vocês podem ver. Ainda não está pronto, tá bom? Ainda não está pronto, eu vou trazer logo, logo o resultado para vocês, como que ficou. Até porque as caixas eu vou ter que trocar, porque embaixo cai muita palha. Então, o pessoal arruma as caixas mais bonitas, mais fechadas. E também, principalmente, agora que está entrando o inverno, é até bom levantar a caixa para o alto, para não pegar friagem, né? Então, se acaso surgir a oportunidade de colocar alguns outros ovos para chocar, ou até ovos delas mesmo, Então, é bom que pelo menos a caixa já fica no alto para tirar da friagem. Embaixo, eu vou deixar um lado, eu vou pegar um pensamento, tá, gente? Ainda não é uma certeza. Um lado, eu vou deixar as caixas para as patas, para poder botar, tirar seus filhotes, e em cima, para as galinhas. E o outro lado, nessa divisão aqui, eu vou ver se eu faço um pinteiro. No caso, vou fechar, para os pintinhos que nascerem, eu pegar, tirar de um lado, tirar da galinha, né? E colocar aí embaixo. É um pensamento, ainda não é uma certeza, porém, como... Para quem não, para quem nos acompanha aí, e para quem não acompanha, está chegando agora também, eu vou estar deixando um card em um dos lados, porque eu sempre esqueço, eu acho que é desse lado aqui. Eu acho que é desse lado. Aí, a criação vai aumentar, porque a minha expectativa é criar galinha cara de palhaço. Então, isso daqui vai ser muito legal, vai ser ótimo, tá bom? Então, para quem não assistiu o vídeo ainda, eu vou deixar aqui no card. Vocês acompanhem os ovos que eu adquiri. E, bom, pessoal, é isso. É um pouquinho do nosso galinheirozinho, até para as galinhas saírem um pouco de lá, porque elas estão dormindo na mureta da lavanderia. Então, gente, de verdade, é um sufoco a cada um dia sim, um dia não, a cada três dias limpar aquilo. Vira um caco. E sem contar que elas também estão estragando as minhas coisas. Então, antes que eu bote alguma na panela, é melhor que eu arrume um cantinho para elas ficarem, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Logo, logo, em breve, eu vou estar trazendo para vocês o resultado do galinheiro. E não esqueça, para você que chegou agora, assistiu esse vídeo até o final, como eu havia dito no início, se inscreve, deixem o like e compartilha, tá bom, meus amores? Um beijo a todos. E aí E aí E aí Tchau.